Oi, aqui é a Tamiris do Resenha de Sonhos e a gente vai falar sobre Lírio Azul, Azul Lírio. Lírio Azul, Azul Lírio, o terceiro livro da Saga dos Corvos, da Meg Spivader, que vai ser publicado aqui no Brasil pela Veros Editora. Essa é uma saga de fantasia paranormal, contemporânea, ela não é medieval, tá? Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Ela é contemporânea, ela se passa nos dias atuais e vai trazer o tema das linhas-lei, que são linhas de energia que, teoricamente, atravessam o mundo. E a gente tem um grupo de pessoas que está atrás dessas linhas-leis para despertar um rei que está adormecido há 600 anos e que ao despertar esse rei ele vai conceder um pedido. E na busca por esse rei eles já encontraram muitas coisas, como seres mágicos, florestas, que só existem para quem consegue ver e estão em cima dessas linhas-leis, nessa sua procura. E começa o terceiro livro, eu recomendo você que ainda não leu os dois primeiros livros, que são Os Garotos Corvos e Ladrões de Sonhos. Eu não assisti essa resenha para você não pegar spoiler, porque essa é uma série que realmente merece ser lida. Então sai daqui que vai ter spoiler dos primeiros livros dessa resenha. Eu adorei ler Os Garotos Corvos e eu gostei muito de ler Ladrões de Sonhos, apesar de eu ter tido alguns sentimentos bem contrários com relação ao fim do livro, que eu achei bem pirado demais. Mas enfim, eu acho que combina muito com o Ronan, com a personalidade que ele tem, com o mundo que ele vive, então, com a pessoa que ele é. Já que a gente descobriu que ele é o fantástico Grey Warren, que estava todo mundo procurando naquele livro. E a gente termina o livro, então, com a Maura desaparecendo. Qual foi o sentimento que eu tive quando eu li Ladrões de Sonhos? Não que ela tinha ido embora, mas que alguém tinha levado ela, por incrível que pareça. E aqui eu constatei que ela foi para o livro Espontânea Vontade, e a gente descobre por que ela foi, então. Que é bem conflitante esse livro. Esse livro é um livro cheio de perguntas. A gente tem muito... Aliás, acho que a gente tem zero respostas nesse livro, a gente só tem mais perguntas. E aí o meu medo aumenta muito para o último livro, porque eu espero muito que a Maggie Steve Valdar consiga responder todas as perguntas que essa saga merece, que ela propõe durante todos esses três livros publicados até o momento aqui no Brasil. Em função da Maura ter desaparecido, esse é um livro mais focado na Blu, no que ela está sentindo, nas coisas que ela está vendo. Mas como os outros livros que também foram focados em outros personagens, a gente tem aqui a visão de todo mundo, das coisas que estão acontecendo com todo mundo. E é muito interessante, por quê? A gente tem um Adam aqui, que ele está muito mais seguro. Ao longo do livro a gente vai vendo que ele está adaptado agora, e que ele aceitou o fato de que apesar de ele ser pobre em dinheiro, ele é tão importante e tão igual a todos os outros. Isso era uma coisa que me incomodava muito nos primeiros livros, que ele sempre se fazia de coitadinho. E aqui a gente tem um Adam mais maduro. A gente tem um Gunsey que está sofrendo, ele não sabe bem para que lado ele segue, ele não sabe bem que posição tomar, e a relação que surgiu dele com a Blu é muito conflituosa para ele. Porque aqui fica muito claro que todos eles se amam, eles criaram um vínculo muito grande entre eles, e que uma relação entre dois personagens pode ter problema. Ao mesmo tempo onde a gente sabe que a Blu não pode se aproximar dele, porque ela sabe que ele vai morrer, e existe toda a profecia de que o cara que ela beijar, o amor da vida dela que ela beijar, enfim, vai morrer. Então, e ela sabe. E o mais interessante disso aqui é que aconteceu tanta coisa, aconteceu tanta coisa, e a gente não... Essa história acontece em menos de um ano, né? Porque o Gunsey morreria no próximo ano, e o Gunsey ainda está vivo. Então... Então é isso. A gente vai ter aqui o Homem Cinzento, vai continuar nessa história, ele vai ajudar a tentar procurar a Maura. A gente vai ter o aparecimento do chefe desse cara, ele vai vir aí para descobrir o que está acontecendo, por que o Homem Cinzento metiu para ele, onde é que está o Grey Warren. A gente vai ter um Ronan muito mais maduro, um Ronan diferente, muito diferente do Ronan do primeiro livro. Ele não perde a essência, ele não deixa de ser fanfarrão, de ser mal-humorado, de ter as piadas dele, mas ele definitivamente entrou no espírito do grupo. Ele definitivamente não considera somente mais o Gunsey, tanto quanto ele considerava antes. Agora ele considera todos eles de forma igual, e é muito interessante chegar a essa constatação. A gente vai ter uma Blue aqui, que eu gostei muito, porque eu achei que ela ia ficar... Ela ia virar uma menina se lamentando esse livro todo por causa do desaparecimento da mãe, e não, isso dá ainda mais coragem para essa protagonista, que é uma protagonista que sempre foi muito destemida, e sempre correu atrás das coisas dela, apesar da história, e é um conflito que eu tenho com Garotos Corvos, que eu acho a sinopse horrorosa, porque coloca ela como uma menininha que vai sofrer de amor por descobrir que o amor dela vai morrer, e esse livro é tão mais legal que isso. E aqui também a gente vai ter... A história central é ver que a Mara foi para a Terra, para dentro da Terra, teoricamente para dentro de uma caverna em Cubswater, à procura de onde, teoricamente, estaria um ser que eles não podem despertar. Nesse livro a gente vai saber que tem três pessoas dormindo, três seres dormindo. Um deve ser despertado, e um não deve ser despertado. E a gente não sabe o que fazer com o terceiro membro. Mas eles vão despertar uma coisa aqui, e no final desse livro vai dar uma... Acontece... Sempre, assim, ó. Sempre, 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 o legal dos livros da Mara de Cubswater é que ela larga uma bomba no meio do livro, e aí ela vai soltando migalhas para a gente, e no final do livro ela simplesmente faz alguma coisa acontecer que vai nortear todo o caminho para o último livro. Se você repete aqui, é muito legal. Teve uma hora que eu fiquei de boca aberta, assim, tipo, What? O que aconteceu aqui, meu Deus? Que é uma daquelas cenas, tipo, quando a gente descobre que o Ronan tirou os corvos do sonho, o corvo do sonho. E aqui a gente vai ter a morte de um personagem importante, e vamos ter o reaparecimento de um personagem que tinha ficado esquecido. E eu achei muito interessante isso também. Enfim, esse foi um livro de muitos sentimentos. Os livros dessa saga são todos assim. Eu estou muito ansiosa pelo último livro, eu espero que saia ano que vem. Aliás, esse ano. Esse foi o primeiro livro que eu concluí em 2016. E, nossa, foi muito legal ter começado o ano com a Maggie. Realmente, eu não faço ideia do que vai acontecer no próximo livro. Eu tenho tantas perguntas, tantas perguntas para responder. Assim, ó, o próximo livro vai ser uma bomba, que toda a página vai ter alguma coisa louca acontecendo. Ou vai ser uma decepção tão grande se ela não responder todas as perguntas desse livro, porque... Eu também não sei o que esperar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como esse livro vai acabar. Eu estou muito... Assim, porque às vezes eu me esqueço que existe uma profecia de que o Gunsen vai morrer. E eu fico esperando que aconteça alguma coisa que vá fazer com que ele não morra, sabe? E esse é um daqueles livros onde tem romance. É um romance super sutil. É uma coisa que acontece muito mais na cabeça deles do que realmente acontece. E esse é um livro onde o romance não me incomoda exatamente por isso. Porque o foco não está no romance. O foco está na história. Ao contrário do que a sinopse do primeiro livro possa parecer. Estou muito ansiosa. Quero muito conhecer... Ou saber o que vai acontecer. Outra coisa que eu achei interessante desse livro é ver eles se confrontando com o futuro. O que vai ser no futuro? Porque eles estão entrando no último ano, então, do colegial. E eles vão ter que decidir o que fazer. E principalmente para a Blue. Isso é uma coisa muito complexa. E para o Adam também. Porque são os dois ali que não têm garantias do que vai ser o futuro deles. E eu achei isso muito interessante. Também achei legal ver os personagens amadurecendo. De ver que a gente passou por alguns meses. Como eles cresceram do primeiro livro para cá. Tanto em personalidade, como em grupo. Em posição de grupo. Em como algumas coisas não mudaram. Como, por exemplo, a Rua Fox 300 lá. A Casinha da Blue. As coisas loucas acontecem. E é bem legal ver que alguns personagens foram introduzidos, por exemplo, como o Homem Cinzento. E ele tem papel importante no livro. Sendo super, super coadjuvante. E a gente vai ter a inserção de outros personagens também. Mas eu achei interessante. Estou muito curiosa para saber qual é o papel da Gwilyan. Eu estou louca para conhecer o maldito rei galês do Landover. Porque, nossa, quantas páginas? Quase mil páginas. Ai, uma coisa muito interessante que vai acontecer aqui. Será que é spoiler? Não é spoiler. É uma coisa para deixar você intrigado, talvez, para ler este livro. A gente vai ter um vislumbre do pai da Blue. que eu nunca achei que eu fosse ver este cara neste livro. Mas a gente vai ter um vislumbre deste cara. E este cara me levantou mais 200 perguntas sobre o que está acontecendo nesta história. Então, vamos ver. Eu achei bem abrupto o aparecimento dele. Achei bem... Mais uma coisa para gerar discussões para o próximo vídeo. Eu acho que quando eu terminar de ler esta série, eu vou fazer um bate-papo mesmo, falando sobre tudo. porque, nossa, tem que ser um livro e de cada página vai ter uma resposta para responder tudo o que precisa responder sobre a saga dos corpos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.